Música Sei teu nome, sei teu corpo Madrugada de silêncio Que descansa em teu jardim Há uma pura que se move E se esconde em teu olhar De ternura se confunde Em marés do teu luar Naufraguei em teu encanto E dei voz ao teu poema Este verso que te canto Madrugada de alfazema Teu perfume nasce em mim E no vento que te amou Este aroma enfeitiçado É silêncio que passou São voltas da madrugada São silêncios da vida São marés de amor feitonada São cores da alma perdida E o vento já está alcançado Sabe de cor os teus dedos As mãos pintadas de pranto E a alma fugindo aos segredos Nós temos recebidos É indústria que só temos